Diretamente é, restante, love, fuck É clica sua, neguinho Obrigado, Deus Respeito Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita, coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubando batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem Então basta viver Obrigado, Deus Pelo pão de cada dia Obrigado, Deus Pela saúde A família Obrigado, Deus Pelo dia De vida Peço que me olhe Que todos Seus anjos Me guiam Obrigado, Deus Pelo pão de cada dia Obrigado, Deus Pela saúde A família Obrigado, Deus Pelos dias De vida Peço que me olhe Que todos Seus anjos E aí E aí DJ GM É o Mandrake Mandrake Na boda É o GM No beat Emplacando Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita, coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou Tem bandido roubaram bandido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custo caro pra prender Um brinde aos maloqueirados Então basta viver Obrigado, Deus Pelo pão de cada dia Obrigado, Deus Pela saúde A família Obrigado, Deus Pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos os seus anjos me guiam Obrigado, Deus Pelo pão de cada dia Obrigado, Deus Pela saúde A família Obrigado, Deus Pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos os seus anjos me guiam 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 Para se arxton Dark B Eăng Fica a sua, neguinho! Respeito!